A deputada Bia Kis. Presidente, colegas, povo brasileiro, cidadãos do Distrito Federal, registro aqui a minha posição contrária a esse decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Quero dizer que, juridicamente falando, a intervenção, que é uma medida extrema e excepcional, ela só se justifica se a falha, aquela conduta, aquela omissão que levaram à necessidade de uma medida se protrair no tempo e no espaço. Não é o caso. Ontem, de fato, houve invasão de prédios dos três poderes. A polícia tentou conter, houve falhas, mas é preciso dizer que isso já foi contido. E foi contido de uma forma que muito nos preocupa. Porque o que nós estamos vendo agora? Se houve falha por parte do Distrito Federal, da Polícia Militar, do governo, dos comandos, essa mesma falha deve ser imputada ao Ministro da Justiça, porque ele afirmou ao Globo que havia convocado a Força Nacional, que é ligada, é vinculada ao Ministério da Justiça, para estar presente aqui, para conter eventuais problemas que pudessem haver tendo uma já anunciada manifestação que haveria no final de semana aqui na Praça dos Três Poderes, em frente ao Congresso. E o que aconteceu? Se a PM, por acaso, não deu conta de evitar as invasões, a Força Nacional também não. Então, se se pode acusar por omissão, negligência, seja o que for, os comandos do Distrito Federal, a mesma acusação tem que ser apontada para a Força Nacional e, portanto, o governador do Distrito Federal, que foi, inclusive, afastado de forma ilegal, sem nenhuma justificativa ao fundamento legal ou constitucional, esse mesmo motivo deveria, então, levar ao afastamento do ministro da Justiça, Flávio Dino. Quero dizer que a intervenção, por 30 dias, não é justificada, porque a situação já se encontra controlada, completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que havia problema de narcotráfico e foi necessária uma intervenção federal duradoura para que pudesse conter a situação. Os cidadãos do Distrito Federal estão em segurança. As forças do Distrito Federal são plenamente capazes de conter a situação. Porém, muito me preocupa o uso político desse instrumento. Acabo de receber uma notícia de que uma senhora veio a óbito hoje nas dependências da Polícia Federal, não foi da PM, não, da Polícia Federal. Uma senhora a quem foi negado comida, água e essa senhora, depois de horas e horas e horas a fio, sendo destratada, descuidada, veio a falecer. É preciso ainda confirmar essa informação, mas receber de mais de uma fonte. Quero aqui lamentar e até torcer para que isso não seja verdade. Mas, se for, isso não aconteceu nas dependências da Polícia Militar, e sim da Polícia Federal, que é ligada ao governo federal. Portanto, não se justifica essa intervenção no Distrito Federal. Eu fui procuradora do Distrito Federal, já passamos por outra situação em que se pedia intervenção, que, ao final, acabou não sendo concedida. E o Distrito Federal, eu tenho aqui comigo parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal, que afirma que as forças de segurança do Distrito Federal são plenamente capazes, plenamente capazes de manter a segurança jurídica. Agora, é preciso dizer que, quando a lei é ignorada, instaura-se a barbárie. E eu quero afirmar que, como fiel defensora da democracia e da liberdade, nas minhas dezenas de anos de vida pública, começo aqui repudiando os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público e ataques a policiais ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Nós não pregamos a violência. E eu tenho sido uma das vozes recorrentes, inclusive aqui nesse plenário, deputado Marcelo, na defesa das leis, dos direitos humanos e das garantias fundamentais. Ocorre que há anos estamos vivendo sob os desmandos de inquéritos ilegais e inconstitucionais, sob o arbítrio de autoridades que não respeitam as leis e a Constituição. E, recentemente, o povo brasileiro foi submetido à soltura de um ex-presidente condenado, agora descondenado, e a uma série de manobras para que ele pudesse concorrer ao cargo de presidente da República até que, finalmente, subisse a rampa. A falta de autoridade moral do referido mandatário gerou, sim, um sentimento de inconformismo em pelo menos metade da população brasileira. O que foi agravado pelo discurso revanchista que leva a crer que o atual governo não deseja pacificação, ao contrário, prefere governar apenas para a parcela alinhada da população e utilizar a máquina para perseguir adversários políticos, tudo sob o aplauso da mídia conivente. Ao mesmo tempo, a escalada de violência contra críticos da volta de Lula ao cenário político e dos inquéritos sigilosos, ilegais do STF, a censura a jornalistas, políticos, pessoas do povo em geral, prisão sem data para acabar. Todos esses fatos, essas pessoas têm sido perseguidas pelo simples fato de apoiarem o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, e isso aumentou a sensação de revolta em boa parte da sociedade. Os atos de vandalismo devem ser rechaçados, investigados, punidos na pessoa de seus autores e na forma da lei. A narrativa dominante, contudo, tem sido a de se responsabilizar e punir também, não só os autores, mas o ex-presidente Bolsonaro, seus apoiadores, bem como todas as pessoas que estavam se manifestando na tarde de domingo, ainda que pacificamente, ao arrepio das regras e garantias de direito penal. Até mesmo o governador do DF, recém-releito, foi afastado por despacho do ministro que conduz os inquéritos ilegais, em desconformidade às regras de competência privativas do STJ, quando se tratar de crime comum e de crime de responsabilidade da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ainda segundo a narrativa criada, os atos desastrosos e criminosos legitimariam os abusos e perseguições impostos aos adversários políticos do atual governo, como inquéritos da fake news, dos atos antidemocráticos, das ministras digitais, os atos de censura, bloqueio de redes, contas bancárias, quebras de sigilo bancário telemático, cancelamento de passaportes, prisão sem prazo, dentre outros, além de inquéritos sigilosos aos quais os advogados sequer têm acesso. Discordo com a mesma veemência com que repudio os atos de vandalismo. Registro ainda que os mesmos que clamam pela punição exemplar dos criminosos antidemocráticos defenderam atos semelhantes em 2013 e 2017, quando a violência partiu da esquerda. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, festejou tais atos dizendo que hoje a voz do povo se fará ouvir e não deu um pio quanto aos atos de vandalismo então ocorridos. Como bem lembrou o jornalista Cláudio Humberto em sua coluna, filas de deputados do PSOL e do PT se formaram para soltar vândalos presos ao argumento de que as manifestações eram atos democráticos. Hora de buscarmos urgentemente reverter tal quadro de descrença, o que só poderá ser feito pelo resgate das instituições hoje tão desacreditadas pelo povo brasileiro. O Congresso Nacional deve assumir a sua responsabilidade, já passou da hora. Diante de tudo isso, ressalta a importância de uma direita unida, coesa, que faça uma oposição inteligente, estratégica nos próximos anos, seguindo vigilantes para garantir a implementação de políticas econômicas responsáveis, para fiscalizar a utilização dos recursos públicos e para assegurar o respeito ao equilíbrio entre os três poderes e aos princípios da República. Dito tudo isso, quero aqui, mais uma vez, afirmar que não se pode tratar como terroristas, pessoas que estavam aqui para clamar, se manifestar. Aqueles que invadiram depredado deverão ser punidos na forma da lei, de forma individualizada. não se pode punir aquelas senhoras, aquelas crianças, crianças que estão sendo levadas para instituições de crianças infratoras, de menores infratores, sem a menor razão de ser. Crianças que estavam, às vezes, apenas acompanhadas de seus pais, de seus avós, se manifestando legítima e democraticamente. Mas não, o que se quer é fazer uma vinculação dos atos antidemocráticos ao presidente Bolsonaro, que nem no Brasil se encontra. Isso é um absurdo. Já estamos, então, vislumbrando esses atos de perseguição daqueles que se dizem democráticos e fingem buscar uma pacificação, quando, na verdade, são duros e querem punir a população brasileira. É por isso que eu penso que essa intervenção, ela não deveria tomar lugar, não deveria ocorrer, porque o governo federal não tem sabido tratar das pessoas que estão agora sob sua guarda e que estão passando mal, senhoras idosas, crianças, homens, que estão ficando sem alimento, sem água, sem lugar sequer para se sentarem. Tudo isso acontecendo na capital da República. Não é tirando a autonomia do Distrito Federal e impondo-lhe uma intervenção federal por essas mesmas forças que não sabem cuidar daqueles patriotas, daquelas pessoas que estavam aqui presentes para se manifestar, a grande maioria delas, sem nem ter noção do que ocorreria. Há de se dizer, inclusive, que os vídeos mostram infiltrados participando dos atos de vandalismo. É isso, então, colegas, e o Brasil, é preciso dizer que essa parlamentar se opõe a essa intervenção, assim como se opõe a perseguição política, que já querem impor simplesmente aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro ou que não votaram no agora presidente Lula. 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 Obrigado.